Vem galera, deixa a Mauro, vem Vem rapaz Ih, a onda de cão mesmo Ah não, de agruçar eu acho De agruçar Mas é peixe aí, olha o peixe aí galera Olha, olha, olha O cara tá pegando, não pode dizer que não é peixe Olha lá na mão dele, aquilo lá é peixe Que negócio é vermelho Espera aí, vou chegar aí Entendeu? Mora dentro da... Aí ó, vem Vem pro gosteira esse galera Vamos medir, eu vou medir Eu vou botar na régua, que eu sou ruim, entendeu? Vamos daí galera, vamos medir o peixe Abalançando aqui, mas dá pra medir Vamos lá que a gente vai botar na régua Tem uns vermelho lá, e olha o vermelho aí ó Vou aqui encostado na régua Olha lá ó, 21 Beleza? Então tá aí, pescador Luan Ele...